Música O amor de cada um que se amam e por isso, nessa nossa... Está vindo para lavar nossa alma, porque é do mesmo... É o seguinte, eu vou falar para uma música aí... Nessa frente democrática, formada por tantos partidos diferentes, possa fazer um governo de conciliação com o Brasil. Lula vai reconstruir o Brasil nos moldes Marina Silva, que nos conhecemos com amor e não com ódio, unindo e não dividindo. Garantindo pão para todos os brasileiros, dividindo o orçamento público com quem mais precisa. A surpresa negativa para todos nós foi Bolsonaro ter esse número tão expressivo de votos no primeiro turno. Isso é muito triste, mas a gente sabe também que Lula foi capaz de trazer em torno de si vários partidos políticos, gente de esquerda, gente da direita, porque entenderam o cenário. A gente sabe também que a eleição de Lula é só o início. A necessidade de sobrevivência da nossa democracia, nós temos aqui para vocês... Olê, 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 olá! Lula! Olê, 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 olá! Lula, lula! Lula! Tchau, tchau.